Ator famoso é abordado por crianças vendendo cachorro, e ele escolhe aquele que mal estava respirando. Confira agora no Jet of News. Antes de começar a notícia, se inscreva no nosso canal para ter as notícias mais emocionantes da atualidade na palma da sua mão. Ative o sininho para ver na hora quando o novo vídeo for postado, e deixe seu like para ajudar nosso canal. Então, vamos para a notícia? Jeffrey Dean Morgan é um ator conhecido por seus papéis em Sobrenatural, The Good Wife, Grey's Anatomy e The Walking Dead. O que você não sabe é que além de um grande ator, ele também tem um coração enorme e ama muitos animais, e há algum tempo fez um grande ato de amor que vem chamando a atenção de todos. Um dia, Morgan estava na Califórnia quando foi abordado por algumas crianças que estavam carregando alguns cachorros em uma caixa para vendê-los. As crianças estavam pedindo 350 dólares por cada filhote, mas Morgan logo percebeu que no fundo da caixa havia uma cadelinha que não estava bem como os outros filhotes. Rapidamente, o ator questionou por que a cachorrinha estava daquela forma, e as crianças disseram que ela provavelmente não sobreviveria até a noite, mas isso não tirou as esperanças de Morgan. Ele apontou seu dedo para a cadelinha, deu 20 dólares para as crianças e foi logo atrás de um veterinário para que pudesse recuperar a vida do animalzinho. Para a felicidade de Morgan, logo depois da consulta, ela voltou a tomar leite e mostrava uma aparência bem melhor. A cachorra cresceu muito e chegou a acompanhar Morgan em um programa de TV, onde ele contou a história dela e a apresentou como Biseau, que significa beijo em francês. Ela ficou conhecida assim porque Morgan disse que adorava dar beijos nela, então achou o melhor nome e chegou a tatuá-lo em seu braço. Muito feliz e bem de saúde, a cachorra viveu longos 12 anos ao lado de outro cão que Morgan também tinha, e recebeu muito carinho e amor naquela casa, superando todas as suas expectativas de vida. O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!